Para este ano, a projeção de crescimento da economia do país aumentou de meio para 1,1%. A previsão é maior do que estima o mercado financeiro. O ministro da Fazenda apresentou os números. As companhias começaram a investir mais e comprar e repor capital de giro e etc. E a mesma coisa com os consumidores, também houve um aumento do consumo e do investimento. Também beneficiado, evidentemente, pela mudança de política monetária do Banco Central, considerando-se a evolução da inflação. O Banco Central está com a política absolutamente correta de taxa neutra, possivelmente usando ela como referência, ou a taxa real, possivelmente abaixo da neutra, o que está correto porque, de fato, a projeção de inflação está abaixo da meta. O governo também revisou para cima a estimativa de crescimento do PIB, o produto interno bruto, que é a soma das riquezas produzidas no país, para 2018, passando de um aumento de 2% para 3% no ano que vem. O que o ministro da Fazenda classificou como uma previsão consistente. Existe, em primeiro lugar, um aumento da confiança muito grande, que também influenciou toda a trajetória este ano. Um aumento da confiança, produto, primeiro, do controle fiscal, produto da aprovação, no ano passado, do teto dos gastos, produto da aprovação das reformas em geral, inclusive reforma trabalhista, já aprovada este ano, e todas as discussões em andamento, houve um aumento muito grande da confiança, um aumento do investimento. O ministro destacou ainda que a arrecadação federal tem surpreendido e deve ter bom desempenho também no ano que vem. E lembrou que a projeção para a inflação segue a expectativa do mercado, de 4% em 2018. O ministro da Fazenda destacou mais uma vez a necessidade de se fazer a reforma da Previdência para a sustentabilidade das contas públicas do país. E destacou que a votação da reforma vai ter impacto no desempenho da economia no ano que vem. Não há dúvida de que, caso seja aprovado, será um impacto positivo e, possivelmente, fortemente positivo. Caso não seja votado, não seja aprovado, durante o ano, eu estou dizendo, certamente será negativo, difícil mensurar quanto já impacta o ano que vem.